Saio de casa de madrugada Ninguém vem comigo Na companhia, só do vinho, só do frio, só da lua cheia Você não tá nem aí A vida seria melhor se todo mundo fosse de bom humor De bom astral A vida seria bem melhor se todo mundo condisse um som Um reggae bom, um rock bom A vida seria bem melhor se todo mundo fosse sempre de bom humor A vida seria bem melhor se todo mundo condisse um som Um reggae bom, um rock bom Curta brisa leve, o som do vento traz a melodia positiva que nos deixa na paz Viva alegremente, sinta intensamente o que a madrugada faz De madrugada tudo é melhor Seja o que for De madrugada sempre é bem melhor Seja com quem for A vida seria melhor se todo mundo fosse de bom humor De bom astral A vida seria bem melhor se todo mundo condisse um som Um reggae bom, um rock bom A vida seria bem melhor se todo mundo fosse sempre de bom humor A vida seria bem melhor se todo mundo condisse um som Um reggae bom, um rock bom Estamos aqui pra falar pra vocês que tocar no Guaxupé Café Festival foi incrível pra gente Teve tudo perfeito O público interagiu bastante e foi uma apresentação super bacana É sempre ótimo tocar em casa, Guaxupé é uma cidade que abraça muito bem o rock and roll Obrigado pessoal da prefeitura, da Secretaria de Cultura foi bacana pra caramba E valorizar a cultura talvez é a melhor arma contra muitas coisas que querem resolver com o revólver né Então, viva o rock and roll, isso até rimou A vida seria melhor se todo mundo fosse de bom humor De bom astral A vida seria bem melhor De todo mundo condisse um som Um reggae bom, um rock bom A vida seria bem melhor se todo mundo fosse sempre de bom humor A vida seria bem melhor se todo mundo condisse um som A vida seria bem melhor A vida seria bem melhor se todo mundo condisse um som Um reggae bom, um rock bom A vida seria bem melhor A vida seria bem melhor se todo mundo curtisse o sol